É com grande prazer que estamos aqui novamente em nosso espaço Caminho da Luz para dar sequência a esse nosso ciclo de conferências. O tema que nós escolhemos hoje para abordar é o karma planetário. Esse nosso assunto para falar sobre a lei do karma nós já discutimos em outras conferências. Primeiro, a lei do karma. O segundo, o karma da guerra nuclear, por exemplo. Um DVD específico sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o karma planetário. Quando nós discutimos o conceito da lei do karma, fundamentalmente, para que nós pudéssemos compreender com profundidade a lei do karma, nós temos que entender o conceito fundamental do projeto Terra. que é uma das vertentes principais do meu trabalho. Eu acho que o projeto Terra é a base esotérica fundamental da compreensão da experiência humana na Terra. Quando você compreende o projeto Terra, você compreende tudo o que está acontecendo no planeta, no planeta no momento e todas as coisas ficam com lógica. Ou seja, o projeto Terra, em resumo, é a história oculta de toda a experiência humana na Terra, desde a chegada do primeiro homem na superfície terrestre, no astral Terra, e as primeiras encarnações até os dias de hoje. Então a ideia central do projeto Terra é isso. Nós temos esse nosso modelinho que a gente usa sempre. Nós temos o comando planetário Terra. Terra, aqui a superfície terrestre, as pessoas encarnadas na superfície terrestre, vamos imaginar que aqui seja o plano espiritual. O plano espiritual dividido em quatro grandes níveis quânticos de energia que separam as densidades desses planos. Neste primeiro nós teríamos o conhecido umbral, da literatura espírita e tudo mais. Mas aqui seria o penumbral, um plano um pouquinho mais de luz. E aqui o plano da luz. E por fim, o plano dos ascensionados. O plano onde os indivíduos que aqui se encontram são aqueles que cessaram o seu ciclo reencarnatório na superfície terrestre. Ou seja, viveram a última encarnação, aí quando passa, ele passa a habitar este plano que nós chamamos do plano dos ascensionados. Ok? A primeira coisa que nós temos que entender é que toda a experiência de todas as almas que vivem no astral Terra e vivem encarnadas na Terra tem uma razão de ser. É coordenada por um projeto muito bem elaborado e calculado, um projeto construído por esses comandos planetários. E esses comandos planetários organizam toda a estrutura de experiências em mundos densos da matéria. Então, esses comandos preparam todo o astral Terra, constrõem cidades, constrõem toda uma infraestrutura no astral, preparam esses corpos biológicos específicos para a alma que virá usá-los. Ok? E instala uma regra. Por exemplo, este comando atual utiliza uma regra fundamental. É a lei do karma. Chamada lei do karma. O que que traz essa lei do karma? Essa lei do karma, que não é o comando astar, por exemplo, é o comando que nós chamamos da luz. Não é o comando do karma. O comando kármico, ele, tecnicamente, ele é uma experiência muito densa, uma experiência de esquecimento, uma experiência de valores extremamente complexos e densos que o ser humano, que a alma, experimenta na superfície de um planeta. Em planetas muito densos e primitivos. Então, a lei do karma, fundamentalmente, tem as seguintes regras. Um, a primeira lei. Ao encarnar, ao descer nos planos densos da matéria, ao sair de níveis superiores e ir adensando seus corpos astrais e depois assumir um corpo material na superfície de um mundo muito denso, ocorre o esquecimento. você esquece de toda a sua natureza espiritual. Esquece das vidas anteriores, das encarnações anteriores, esquece de tudo. Ele só traz em si uma intuição de vidas passadas. Ou seja, se ele foi muito ruim na vida passada, ele traz um resquício na sua personalidade de algo muito denso, ruim. Se ele foi uma pessoa que trabalhou muito numa outra vida, trabalhou teu ser, teu espírito, ele traz essa energia. Então, ele continua sendo um ser muito bom. Então, isso a gente chama até de um processo evolutivo. Mas que não há evolução. Não existe um conceito de evolução aqui. Porque a alma, ela é pura, ela é divina. Ela desce para viver uma experiência na matéria e retorna. Ascensionando. Não teve evolução, um conceito de evolução cósmica, porque ele já era um Deus. É como o Buda fala, você já é Deus, você já é um Buda. Você não precisa fazer nada para se tornar um Buda. Jesus falava, vós sois Deus, você só precisa descobrir isso. Acordar para isso. Você está esquecido nessa condição. Então, é a chamada lei do esquecimento. Dois. A segundo aspecto da lei do karma é o monitoramento. Ou seja, todo ser é monitorado constantemente suas ações na superfície da terra. Significa o quê? Que cada ser humano, cada alma que vai encarnar, primeiro, ela é preparada, estruturada por um comando kármico aqui. Existe um comando kármico, instrutores kármicos que coordena a descida dessa alma. É responsável pela descida dessa alma. São os seus mentores maiores. ele programa aonde, que família, de que jeito, quando, que dia, que mês, que país você vai encarnar. E observa todo o companheiro. Quando você morre, ao retornar, esses é que vão passar para avaliar toda a sua experiência e esses comandos que vão preparar nova encarnação, quando, de que jeito, aonde. Então, são pessoas responsáveis pela sua jornada kármica na terra. Então, esse monitoramento é feito pelos mentores kármicos. Ok? Muito bom. Três. Esses mentores kármicos conhecem muito bem a lei. E uma das leis fundamentais para reger a próxima, o que rege a próxima encarnação? O que você vai vivenciar na próxima encarnação? Fundamentalmente, a lei do karma é uma lei de causa e efeito. Conhecida como lei da ação. Porque a palavra karma, a palavra karma, eu precisava até dizer, a palavra karma é uma palavra indiana que quando traduzida significa ação. Essa questão mais básica do conceito de karma nós discutimos na palestra lei do karma. Muito bem. Então, essa lei de causa e efeito. Ou seja, você colhe no seu futuro aquilo que você planta no presente. ok? Então, como nós vamos ter teias atáveis com todo mundo, ou seja, a minha ação nesse planeta, que o que eu construo neste momento, vai gerar um processo futuro. Esse é o livre-arbítrio que eu tenho. Eu tenho a liberdade de construir a partir de agora o que eu quiser. Fazer o que eu quiser da minha vida. Certo? Eu posso agora pegar uma metaladora, entrar no cinema e matar um monte de gente. Como esses moleques loucos, né? Entram numa escola e saem matando um monte de gente. Você tem a liberdade de fazer isso. Como você tem a liberdade de ir para as montanhas meditar, buscar a luz, buscar o seu crescimento interior. Ou seja, você tem a opção de buscar a luz ou as trevas. De servir a Deus ou a César. Eu sempre falo que você tem essa liberdade. Só que não se esqueça que o César dos dias de hoje é o capitalismo, né? É o mundo social que está aí. É servir ao sistema. Esquecendo-se completamente da sua natureza, da sua busca espiritual. Por isso, esses grandes avatares, esses grandes mestres sempre nos dão o toque, né? Para que a gente acorde. Os avatares sempre fazem um chamado. E o chamado da nova era, os avatares da nova era, são muita gente fazendo esse chamado. Despertando a consciência das pessoas para uma coisa muito maior do que esse mundo social, material que está aí. Tá? Muito bem. Então, fundamentalmente, o conceito de karma é esse. é o esquecimento em primeiro lugar. Por quê? Porque você tem que se há o teu interior, somente aquilo que vai dentro de você. Aí, naturalmente, nós vamos saber se você aprendeu ou não a amar. Certo? Porque é uma ação natural do que vem de dentro de você. Tem pessoas, é muito engraçado, tem pessoas que naturalmente quando vê um animal, puxa, agarra, abraça, adora, beija, né? Você não precisa nem explicar nada para ele. Tem outras pessoas que não podem nem ver, sai de perto, coisa horrível. Não é verdade? Eu sempre falo uma frase aqui, se você conhece alguém que não gosta de animais, pode ter certeza que essa pessoa não presta. No fundo, no fundo, ela não presta. Ela pode até cabofrar, fingir que é boazinha, mas na hora, agora, ela vai fazer bobagem. Porque um dos testes para ver se a pessoa aprendeu a amar nesse planeta, se ela não consegue amar nenhum animal, nenhum gato, nenhum cachorro, as plantas. Você acha que ela vai conseguir amar o ser humano? Porque ela está mais numa relação de conflito do que qualquer outra coisa? Então, você pode fazer um teste. Então, você esquece e vive somente a sua vibração interior. Ou seja, nós estamos sempre constantemente sendo observados, estamos sendo acompanhados. Jamais vamos conseguir fazer alguma coisa escondida. nós podemos achar que estamos fazendo alguma coisa escondida dos humanos aqui, das pessoas que estão aqui, mas jamais vamos conseguir fazer alguma coisa escondida das forças espirituais que nos observam. Eu sei disso. Qual do médium sensitivo sabe que você é observado o tempo todo? Sempre tem gente te acompanhando, sempre tem gente perto de mim. Não adianta eu entrar no quarto e arrancar a minha porta. sempre tem gente entrando e saindo. Portanto, eu aprendi a viver desse jeito. Não há solidão. Solidão é um conceito para quem está nas trevas. Então, você está sempre sendo acompanhado. E, fundamentalmente, segue uma regra fundamental. Se você planta o bem, você acolhe o bem. Se você planta o amor, você acolhe o amor. Se você planta o ódio, você acolhe o ódio. Isso é uma regra fundamental para que nós possamos experimentar sempre os dois lados da moeda. O que significa? Você precisa experimentar de tudo aqui na Terra. Adoro o prazer. Porque tem um mestre que meio que fala assim, o que seria da felicidade se não houvesse a tristeza? Você vive os dois lados da moeda. Os indianos falam da roda de samsara para o karma, da roda do karma. A roda que gira. Hoje você está em uma posição. Hoje você pode ser um rei. Você pode ser um indivíduo rico, nasceu rico, nasceu poderoso. Existe uma diferença muito grande que eu preciso colocar muito clara aqui antes da gente discutir a questão planetária. Para ficar claro para vocês, é a questão do conceito de karma e dharma. Existe o conceito de karma e existe o conceito no oriente de dharma. O dharma é oposto ao karma. Muito bem. Quando você nasce cego de nascença, torto de doença, paralítico, andando para a rua se arrastando e pobre. Já nasce na favela. Ou seja, o karma é pesadíssimo. Ou seja, ele tem muitas restrições que dificultam a vida dele na Terra. Em contrapartida, existe uma pessoa que nasce em uma família rica, com todas as facilidades, o cara tem um corpo lindo, bonito, uma mulher linda, bonita. Certo? Tem tudo nas suas mãos. E aí nós vamos discutir o que cada indivíduo vai plantar tendo muito karma e muito dharma. Porque esse cara aqui pode pegar o dinheiro dele, todo o poder que ele tem e começar a fazer só caca. Traficar drogas para ficar mais rico, vender armas, certo? Fustigar guerra, conflito, esses poderosos do petróleo que só estiva guerra, poder, aquela coisa toda, entendeu? Interesses, manipulação, manda matar, manda destruir. Os poderosos são sempre assim, né? E aquele indivíduo, às vezes, que tem um karma muito pesado, consegue, através do seu sacrifício, do seu esforço, vencer as barreiras, transcender e buscar coisas maravilhosas. Então, dharma são as oportunidades que são dadas na sua vida. e o que que é o karma? Aquilo que você adquire, o que você faz com o seu dharma? É assim, entendeu? É muito simples. O que você faz com o seu dharma? É aquilo que você vai colher no futuro. Isso é o karma. Né? Então, é fácil de entender. Com esse conceito aqui, e a roda de samsara, a roda do karma, como os indianos colocam, que hoje você é rei. mas a roda gira. As próximas encarnações você pode estar aqui embaixo. Você pode ser a plebe. Né? Ou seja, eu já vi falar, por exemplo, alguns espíritos conversam comigo, e às vezes quando eu via, já viu a África hoje? E até há tempos atrás, aquela pobreza, aqueles campos de refugiado, gente pobre carregando para sobreviver. Né? Aí eu perguntando para um amigo meu, espírito, né? Uma vez eu estava até sentado no sofá, assistindo isso, e o espírito estava sentado comigo no sofá. Eu perguntei para ele, poxa, fala alguma coisa sobre isso para mim, né? Quem são essas pessoas tão sofridas, com um karma tão denso desse? Ele olhou assim para mim, ele falou assim, muito fácil de entender, Laércio. Você está vendo aí muitos ex-presidentes. Muitos ex-presidentes encarnados naquele lugar. Presidentes do Brasil, presidentes dos Estados Unidos, presidentes que sempre usou o seu poder e sua força para oprimir aqueles povos. Então, quando a roda gira, ele vai sentir tudo aquilo que ele causou na pele para aquelas pessoas. Isso é lei do karma. Por isso que a roda, no contexto geral, a justiça é feita. E a roda vai girando, olha, você está aqui, olha, você está aqui. E os mestres dizem, né? Que o tempo que você permanece nessas condições vai depender das suas ações. O certo é dar uma volta toda. Deu a volta, vai embora, ascensiona. Tem um número de encarnações. Aí o mestre fala assim para mim, você pergunta para o mestre, quantas encarnações um homem precisa vivenciar na terra? Ele fala assim, tem um número razoável, mas tudo depende de você. Você pode fazer de uma vida queimar dez encarnações futuras. Uma vida de treinamento interior, de busca, de consciência, de tomada de consciência, faz com que você queime três, quatro, cinco vidas futuras que serão desnecessárias. Agora, se você cria a karma numa vida, ter exatáveis com outras pessoas, você prejudica muita gente, tortura, massacra, você vai ter que resgatar isso. Não tem como sair fora do negócio. Porque na justiça eles vão exigir de você lá em cima, após a morte eles vão exigir a justiça, aí você tem que cumprir o rescate. Mas quando você só planta o bem aqui embaixo, quando você morre, todo mundo lá em cima está te amparando, está te abraçando, está te, sabe, querendo o seu bem, querendo o seu crescimento, porque você ajudou muita gente, você acordou muita gente. Vê como é diferente, né? É o fio. Bom, então basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, agora, com esses conceitos, vamos falar sobre o karma planetário, que é muito fácil de entender agora. e por isso nós vamos saber o que espera para o nosso mundo. É muito fácil. O karma planetário significa a somatória, ó, a somatória da ação coletiva do planeta Terra. Isso é o karma planetário. Eu faço a somatória de todos os karmas individuais e isso dá uma vibração. Para vocês entenderem, antes de falar do karma planetário como um todo, vamos falar do karma de uma nação. Fica mais fácil. Ó, o karma de uma nação. Ok? Muito bem. É muito claro, você planta aquilo que você colhe. Tá? No caminho das leis divinas, nós podemos colocar de um lado a luz e as trevas. Tá? A grosso modo, o conceito que a gente chama de luz significa espiritualidade, buscar o conhecimento espiritual. Ou seja, buscar a sua natureza divina. Isso é buscar a luz. As trevas, se afastar de toda a busca espiritual. Vamos chamar de materialismo. Ok? Os grandes avatares que vieram para a Terra, Buda, Jesus, Krishna e todos os mestres que numerá-los seria Maomé, todos os grandes mestres, sempre pregavam a luz da espiritualidade. Então, os avatares é o que pregam a luz, pregam o caminho espiritual. e quem é que prega as trevas? Você vê, os nossos políticos, nossos professores, né? Os nossos políticos e toda a sociedade que está montada aí, todo o capitalismo, olha, todo o capitalismo, todo o comunismo, dialético, que está aí, esse comunismo, socialismo, maoísmo, banem todo o aspecto da religião e criam uma sociedade onde você é um número, você é um objeto, você serve ao sistema. Então, você serve ao sistema. As universidades, as escolas, produzem você como robôs, como androides, programam você para servir a sociedade, para você servir ao sistema. E o sistema é um sistema montado numa sociedade catalista onde é dirigida por políticos e o único interesse é lucro, pessoal, lucro material. Nenhuma instituição dessa tem um caráter de busca interior, de busca espiritual. Vê se em Brasília as pessoas estão interessadas em buscar espiritualidade, em dirigir o país em função de um processo espiritual. Eu acho que o único país no mundo, Estado no mundo que tinha essa característica era o Tibete. Que o seu líder político era o mestre espiritual. O Dalai Lama. Não é verdade? Que também não apita nada porque a China achou que ele era dele e foi lá invadir, mandou todo mundo embora e tchau. Está lá sem nenhum país para ser dirigido. Porque a força, a força que tem as trevas neste mundo, devido à quantidade e o número absurdo de seres humanos que trabalham para as trevas faz com que a grande quantidade de energia seja canalizada para as trevas. Muito pouco são as pessoas que trabalham hoje para servir a luz, para produzir a luz e fazer a luz brilhar no planeta. A treva é tão pesada que precisa vir um disco voador no céu, acender uma luz, começar a chamar a atenção das pessoas, acordar as pessoas, precisa vir paranormais, fantásticos, malucos, fazendo fenômenos para acordar. Se não fizer milagre as pessoas não acordam. É o que eu falo, se vier um cara que fala eu sou Jesus e deu um discurso belo, maravilhoso, todo mundo dá risada na cara dele. Ele só vai convencer as pessoas se ele fizer milagre. Se ele não fizer milagre, ele não vai convencer ninguém, porque as trevas é tão grande, é tão grande que as pessoas não têm sensibilidade. Por exemplo, a história de Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda nunca, preste atenção no que eu vou falar, nunca fez nenhum milagre em sua vida. Nunca fez nenhum fenômeno em sua vida para chamar a atenção das pessoas e achar que ele era Cristo, um avatar. Não. é a sua bondade, a sua sabedoria e o seu discurso. E mesmo assim ele transformou o mundo, né? É lembrado até hoje, seguido por grande parte do planeta. Seus conselhos. Agora, quem está nas trevas, nas trevas profundas como o povo judaico estava e como a maior parte do mundo está hoje, se você não fosse um poderoso para ressuscitar, fazer milagres, fenômenos, ninguém segue você, ninguém liga você. Por exemplo, é a velha história do nosso amigo. Se ele não fizer nenhum milagre, ninguém vai atrás dele. Se ele só falar, abrir a boca e começar a falar que é complicado, não tem o que dizer, também não vai ter seguidores nunca, não vai ter ninguém. E qual que é o verdadeiro interesse dele? quem ele atende? A quem ele serve com seus poderes? Será que ele serve à luz? Para onde ele está, como ele está colocando esse Dharma? Porque é um Dharma, ele recebe um Dharma. Como que eu administro esse Dharma? Será que eu administro esse Dharma para acordar a humanidade? Ou para o meu ego pessoal? Então, tomar muito cuidado com isso. muito bem. Então, este é o nosso mundo. Você quer ver um dado estatístico tirado pela ONU? E nós vamos entender que tudo é uma questão de energia. Vamos analisar quanto de energia a nossa civilização canaliza para as trevas e quanto de energia ela canaliza para a luz. no nosso mundo, em nosso mundo, a fonte de energia que move o planeta atualmente é uma coisa chamada dinheiro. Ou energia monetária. Com base nessa energia monetária, nós podemos fazer uma análise do karma planetário. Você quer ver como é que é interessante? um estudo feito pela ONU, um estudo feito pela ONU, diz o seguinte, um quarto de todo o dinheiro que circula no planeta está na mão das máfias. e essas máfias ela faz o que? É tráfico de droga, prostituição, tráfico de armas, certo? Todos os cartéis aqui da Colômbia, Cali, as drogas do Rio, tráfico de droga, envolve político poderoso, a máfia italiana, a máfia nos Estados Unidos, máfia russa, a chamada máfia japonesa lá, Yakuza, isso, e todas essas forças sub-transitam e tem na mão um quarto de todo o dinheiro que é movimentado no planeta. Em termos de energia. E você sabe para onde está indo essa energia, né? Que direção está indo? Está indo para a luz? Para a espiritualidade? Um quarto, opa, outro quarto desta energia está nas mãos dos grandes conglomerados econômicos. Indústria petrolífera, Bill Gates da vida, bancos, as grandes instituições bancárias no mundo. É só você olhar no Brasil qual a única instituição que tem um lucro extremamente exorbitante como empresa em nosso país. Você vai ver, que é os bancos. Os bancos faturam 5, 6 bilhões de dólares ao ano aqui no Brasil de lucro líquido. É um absurdo. E na mão de meia dúzia de pessoas que é dono desse dinheiro. Uma fonte de renda extremamente concentrada. Então está na mão dos bancos, grandes conglomerados, multinacionais, indústria de carro, petróleo, sheik, aqueles sheiks da Arábia Saudita. Certo? Se vocês viram a construção que o sheik da Arábia Saudita mandou fazer, se vocês viram o que ele está gastando para fazer um hotel, um tipo de um resort de praia, ele mandou ele mandou pegar o mar e construir um objeto artificial no mar. Ele mandou encher fazer uma praia, esticar um cabo de terra, fazer um negócio todo artificial, construir prédios ali em cima do mar, porque não tinha espaço mais para dentro. Você não tem noção da mudança artificial, da estrutura, o gasto de dinheiro, mas um gasto violento para brigar só a elite da grana. Porque o povo não vai ter acesso àquilo. Não é? começa por aí. Então você está vendo para onde está sendo canalizado já praticamente metade da energia de todo o planeta. Agora, outro um quarto desse dinheiro é consumido pela indústria militar. Pela indústria que nós chamamos, vamos chamar de indústria da guerra. Aqui que você vê assim, um míssil, um míssil lançado lá no Tomarock, um milhão de dólares. Um avião B2, seis bilhões de dólares custa um avião invisível daquele. Quanto custa? Faça as contas. Quanto custou a guerra do Vientinã? Quanto custou a guerra do Golfo? Para os cofres públicos? Você deslocar um porta-aviões inteiro, deslocar aviões, quem está fabricando esse avião? Você é a indústria que está por trás da produção militar no mundo? Na China, na Rússia, na Europa, produção de bomba atômica. Quanto você não gasta para manter o arsenal atômico americano operacional, o arsenal atômico russo? Quantas inteligências, quantos cientistas, quantos engenheiros? vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, para produzir a bomba atômica, sabe quantas pessoas trabalharam indiretamente nas indústrias de produção de urânio? 350 mil pessoas. Você acredita que eles construíram uma cidade no deserto com 300 mil pessoas somente para trabalhar numa empresa? Virou uma cidade maior que Limeira. Só todo mundo trabalhando numa indústria. para fabricar urânio, para fazer a bomba. Ou seja, essa energia estava sendo jogada em que direção? Para a luz ou para as trevas? Essa indústria da guerra mantém um arsenal nuclear capaz de destruir o planeta mais de 100 vezes. Um investimento absurdo em guerra. Se você vê hoje o orçamento americano deste ano para a área militar, para a indústria américa, você não tem noção. E o restante, um quarto do dinheiro que sobra para fechar o negócio, está nas mãos, é empregado pelos governos, pelos países para o consumo. para o consumo. Está bem? Porque, na verdade, e consumo materialista, ou seja, que tipo de consumo? Esse dinheiro, esse ou resto com quarto de faca fica na mão de países ricos. De países ricos. é o povo que vai comprar, que vai ter o dinheiro, que vai consumir, certo? Que vai gastar energia, tal. E do espaço, você sabe, a pessoa sobe com as ondas do espaço, com as naves do espaço, quando olha para baixo, é só você ver qual é a região que está super acesa no mundo, cheia de luz à noite. Você vai ver que é só Estados Unidos e um pedaço da Europa. O resto do mundo está tudo apagado. Porque não consome energia. Não tem nem grana, não tem dinheiro. É o terceiro mundo. Então, o primeiro mundo, o primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, os países chamados do primeiro mundo, consomem esse um quarto que sobra. O resto vive na miséria. Essa é a distribuição de renda do nosso planeta. Ou seja, a nossa civilização só pode ir para o caos quando você pega um jogador de futebol que dá chute na bola e joga essa porcaria que não é ver quando vem a seleção. Ou o cara ganha um milhão por mês, um milhão de reais por mês para chutar aquela bola e não fazer nada. E você tem mestres, tem indivíduos que não são nem professores que ganham uma mixaria. É só uma sociedade medíocre como essa, como a nossa, para valorizar essas coisas em detrimento de realmente valorizar a luz, valorizar o espírito, as forças espirituais, o que realmente tem que ir. Quantas vezes o Chico Xavier não foi indicado para o prêmio Nobel da paz? Mas para quem ele dá o prêmio Nobel da paz? Quem que o mundo dá o prêmio Nobel da paz? Dá risada na cara, né? Os maiores bandidos desse mundo já recebiam o prêmio Nobel da paz. Você tem uma ideia? O pai da bomba Gá soviética recebeu o prêmio Nobel da paz. Harry Kissinger, bicho, um dos maiores bandidos dos Estados Unidos, responsável pela guerra do Vietnã e um monte de coisa, ganha o prêmio Nobel da paz. Quem monta uma reunião babaca de paz lá com os árabes e tudo, que nunca deu certo até hoje, o prêmio Nobel. Então tudo, todas as instituições são falidas no nosso mundo. Então você veja, quando eu coloco toda a energia do planeta nesta direção que não tem nada a ver com a luz, pela lei do karma é muito simples, né? O que você vai colher? Você só vai colher guerra, conflitos, sofrimento, angústia, solidão, escravidão, porque todo mundo é condicionado pelo sistema a servir as trevas. Todo o invidido nasce, ele não nasce e vai crescendo e fala, puxa, eu quero ser um mestre da luz, eu quero praticar a Tai Chi, Yoga, Kung Fu, meditação, quero ir para as montanhas, quer servir a Deus, quer servir a luz. Não, o cara não, eu quero ser engenheiro, eu quero comprar uma casa na praia, eu quero fazer isso, o cara quer fazer sucesso, quer ir na televisão, é o ego. O cara monta uma banda de rock para fazer sucesso, está enchendo a cara de droga, de maconha, de heroína, de cocaína e fica lá achando que é o máximo. Esse é o caminho da maioria das pessoas. então, em função disso, nós sabemos onde o planeta vai chegar, porque este mundo materialista, ele vai gerar disputas e conflitos. Todas as grandes guerras que aconteceram no mundo foram conquistas, interesses, conflitos ideológicos e monetários. As guerras sempre foram por mercados, por lucro. A primeira e a segunda guerra mundial surgiram entre Alemanha e Inglaterra simplesmente por questão de mercado. Problemas econômicos entre os dois. Então, quando nós temos um mundo que vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, USA, que pega grande parte de seu potencial intelectual, cientistas, engenheiros e muitos outros de todas as áreas, matemáticos, físicos e tudo mais, físicos e um potencial de grana de bilhões de dólares investidos na indústria da guerra, na indústria militar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, vamos tentar entender o que é um karma coletivo. Vamos tentar entender o seguinte, quando houve a segunda guerra mundial, vamos supor que os Estados Unidos vão para a guerra, vão entrar na guerra. Vamos supor que eu vou mandar para a frente de batalha, os Estados Unidos vão mandar 200 mil soldados. Vamos mandar para a frente de batalha 200 mil soldados. Isso aqui não foi nada, na guerra eles mandaram muito mais. Só para você ter uma ideia, no final da guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam perdendo a guerra e ele queria mandar mais 200 mil soldados para a guerra. Então, eu estou usando esse número aqui para a gente fazer uma análise. Para vocês verem o que é o karma coletivo na história. Certo? Muito bem, para eu mandar 200 mil soldados na frente de batalha, vocês têm que pensar assim, esse soldado, para ele estar lá na frente de batalha dando tiro nas pessoas, ele tem que ter uma retaguarda, que a gente chama de logística. Então, você vai ver que o país inteiro está em guerra, não é só aquele soldado que foram lá na frente de batalha. Então, você tem que ter, primeiro, quem faz a bota do soldado aqui? Qual indústria que vai fazer a bota para ele ir para a guerra? Quantas pessoas trabalham nessa indústria de fazer a bota? é mulheres, jovens, crianças, tudo que ficaram, velhos, que não são úteis para a guerra, para ir na frente, fica. Dois, quem faz a farda? Quem vai usar? quem faz a comida que ele vai levar lá, a comida de campo? Vai plantar, vai levar a comida do soldado. E a arma que o soldado vai levar? Tem uma indústria que vai fabricar, metralhadora, vai fabricar o fuzil, as balas, a granada. Tem que ter uma indústria para fazer os carros de combate, carro de combate, os tanques de guerra. Tem uma indústria que vai fazer os aviões, os superbombardeiros, os aviões sofisticados. Tem uma indústria que vai fabricar as bombas, os mísseis, estereados e tudo mais. Então veja bem, quantas pessoas estão trabalhando, colocando uma energia para a guerra. Você vai ver no fundo é quase que o país inteiro. Chamado esforço de guerra. A maior parte das indústrias, por exemplo, aqui em Nimeira mesmo, quando teve a Segunda Guerra Mundial, a fábrica, aqui tinha uma fábrica aqui na minha cidade que ela fazia, ela trabalhava com máquinas para iniciar a laranja, uma parte para metal. A fábrica fechou e começou a fazer granada. Isso foi ser cartucho de bala. Entendeu? Ela parou essa produção, mudou a linha de produção para produzir arma. É assim que funciona a coisa. Lembra daquele filme A Lista de Schindler? O famoso filme do Spielberg? Que o alemão tinha uma indústria de panela. Ele tinha uma indústria de panela. E a indústria de panela ele fazia o quê? Ele via o exército alemão fazendo um tecido, sírios para o alemão levar, o soldado levar na guerra. E os judeus só foram poupados porque trabalhavam como mão de obra barata, sem ser paga, era escrava para a indústria dele. Você vê que tem que ter muita gente trabalhando e produzindo para você ir para a guerra. então é toda a energia de uma nação, de um povo e de uma civilização canalizada para a guerra. Você tem que entender que o outro país do outro lado está fazendo a mesma coisa. certo? Então, na verdade, quando você observa de longe, de fora, você está vendo que toda a civilização ela só trabalhou doze horas por dia para o conflito, para as trevas. E se você planta as trevas, o que você acha que você vai colher? pela lei do karma. Quando você constrói um arsenal nuclear sem precedentes, você acha que o outro também não vai construir? Por que você acha que o Irã está em uma corrida nuclear violenta? Óbvio. Toda vez que você planta a guerra do seu lado, o outro também vai plantar. Ele não é bobo. É a lei de ação e reação, né? Ele reage. O inimigo reage. Eu forço o inimigo a produzir bombas atômicas. Isso era a guerra fria. O que era a guerra fria entre Rússia e Estados Unidos? Toda vez que os Estados Unidos produziam um avanço tecnológico militar, ele forçava os russos a acompanhar. A produzir uma arma semelhante. Eu produzo um míssil X, os russos têm que produzir uma conta ofensiva dessa arma. E assim por diante. E aí é investimento que não para. Investimento que não para. Por que você acha que o presidente Kennedy foi morto? O presidente Kennedy foi morto primeiro. porque ele não invadiu Cuba. A indústria militar americana mandou matar ele. Os interesses internos do país. Porque ele contrariava muitos lobbies. E principalmente nos Estados Unidos, quem manda nos Estados Unidos é um lobby das indústrias militares. você precisa fazer a guerra para você gastar essas armas. Para você produzir essas armas. Por exemplo, a guerra do Golfo foi uma guerra extremamente encomendada. Porque lá se testou todas as tecnologias modernas, aviões, mísseis invisíveis, tudo que estava lá estocado que não usava para nada. Vamos usar, você não tem que produzir mais. o capitalismo vive de produzir, senão a indústria para, né? Igual a indústria brasileira. Não tinha a Avibras aqui em aqui em São José dos Campos, tinha uma outra aí na Engesa que fazia carros de combate e vendia toda a sua produção era vendida para o Iraque. O dia que o Iraque, o Saddam Hussein, deu um chega para lá no Brasil, morreu tudo de fome, fechou tudo. Ou seja, você tem que fazer a guerra para ter lucro. Você está entendendo? Porque o Brasil não compra arma. O Brasil vai comprar arma. Para quê? O Brasil não tem guerra com ninguém. Mas, e há uma competição internacional, sabe? Para ver quem é que vai vender essas armas para o Iraque, se é russo, os russos querem vender. Então, ele compete com a indústria brasileira, um quer fazer mais barato do que o outro. E tu tem muita treta no meio. Exatamente foi isso que aconteceu. O Brasil estava vendendo armas muito boas, muito baratas para o Iraque. Os russos foram falando não pode parar com isso. Vamos fazer uma corna entre nós aqui, senão eu não forneço petróleo, senão eu não forneço isso, eu não forneço aquilo para vocês. Acabou. No dia seguinte, o Saddam Hussein falou não poderiam mais comprar de vocês. A indústria fechou. Porque era o único comprador que mantinha essas indústrias brasileiras funcionando. Então, as indústrias, os grandes lobbies, eles fomentam os conflitos, fomentam as guerras, porque o seu lucro é quando tem guerra. Quando não tem guerra, a indústria fecha. Então, os investimentos em armas nos Estados Unidos não param. É um país muito rico economicamente, em dinheiro, e tem uma indústria sofisticada. Vê Israel. Israel é um país muito rico. O exército de Israel no Oriente Médio é imbatível. Não existe hoje nenhum país no Oriente Médio, pode botar Irã, a Síria, pode botar todo mundo junto se quiser. Não derrota a capacidade militar de Israel. Por quê? Primeiro, ele tem uma fonte inesgotável, que é os Estados Unidos, que fornece armas, mísseis, foguetes, tudo o que ele quer. Dinheiro eles têm sobrando. E em última escala, ele tem mais de 100 bombas atômicas estocadas. Israel. Nós estamos falando esses dias numa conferência nossa sobre o Código da Bíblia. E uma das grandes profecias do Código da Bíblia é exatamente o holocausto nuclear começando por Israel. Fomentado pelo Oriente Médio. E a partir dali, esse holocausto desencadearia envolvendo o mundo inteiro. Por quê? O que você plantou o tempo todo? Você plantou a indústria militar, você plantou a concentração de renda, você plantou as disputas. Ninguém investiu bilhões de dólares na luz, na espiritualidade, no amor, no desenvolvimento do conhecimento verdadeiro do homem. Todos os conhecimentos, todas as luzes são interesseiras nesse nosso mundo, nesse nosso país. o mundo inteiro. É interesse de indústrias, de lobbies, de dinheiro, tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se não der lucro, não se investe. Tá? Então esse é um dos conceitos para que nós possamos entender a energia que está conduzindo o planeta para o próximo, para esse começo de milênio. Nós estamos vendo uma crescente corrida armamentária. um cientista nuclear do Oriente Médio. O Islã não tinha bombas atômicas. Até recentemente, até um grande cientista paquistanês, um engenheiro, se infiltrar na Europa, numa indústria nuclear europeia, aprendeu todos os segredos, roubou meia dúzia de planos, foi para o Paquistão e montou uma indústria nuclear no Paquistão rapidinho e construiu um arsenal nuclear paquistanês. O Islã já tinha bomba atômica agora. O Islã. No entanto, o governo, na época, era um governo pró-Estados Unidos. E com esse golpe de Estado do Pervez Muxarra, que colocou mais uma vez um governo paquistanês pró-Estados Unidos e um país que já tem um grupo de bombas nucleares muito intenso. Esse cientista começou a vender os seus planos para outros países. Vendeu o seu plano para a Coreia do Norte, que explodiu a sua bomba atômica, e vendeu os seus planos para o Irã. Por isso que o Irã e os serviços secretos americanos sabem que o Irã tem capacidade de produzir bombas atômicas. Ele tem a tecnologia e pode ter comprado bombas atômicas prontas. Por isso que ele já está fazendo esse puxa-discurso queremos ver Israel varrer do mapa, vamos varrer Israel do mapa, e afronta o mundo com o seu programa nuclear. e fala vem atacar nós os Estados Unidos. Ataca Israel, pode atacar, quer atacar, pode vir, vocês vão aguentar as consequências depois. Quer fazer sanção econômica? Quer fazer corte? Faz, você vai aguentar as consequências depois. Porque não se esqueça que é o nosso país que está sendo atacado. E por lei internacional, quando você chega para a França e pergunta para o francês, mas escuta aqui, me explique por que você tem bombas atômicas. Ah, mas a nossa bomba atômica não é uma arma para ataque, é uma arma para defesa. Ou seja, se nós formos atacados, se a integridade de nosso território for ferida, nós temos o direito de nos defender à altura. Esses dias atrás, o presidente francês, quando o presidente francês era o Jacques Chirat, ele deu a seguinte declaração, estamos prontos para usar a bomba atômica em três situações. isso quando o Irã falou em fazer um bloqueio no Golfo Pérsico, ou seja, não deixar que o petróleo saia do Oriente Médio. Porque uma das armas do Irã, se você fizer um ataque, por isso que ninguém fez uma sanção forte com o Irã, porque o Irã detém uma quantidade de petróleo incrível. Se ele simplesmente parar de mandar petróleo para o mundo, ou fazer um bloqueio no Golfo Pérsico, que onde sai praticamente 80% do petróleo mundial sai dali, ele para a Europa. então, o presidente francês naquela época já veio com o seguinte discurso, tem três motivos para usar minhas armas atômicas. Primeiro, se o meu país for atacado. Dois, se um aliado meu for atacado. Por exemplo, Israel, qualquer outro país que é aliado. E três, se as nossas rotas de abastecimento forem fechadas. Vocês entenderam? rotas de abastecimento de energia, de comida, de alguma coisa assim. Se for, eles vão atacar feio. Sabe? Eles vão atacar feio. Então, nós temos todos os motivos do mundo, todos os motivos do mundo para acreditar que o karma planetário de nossa civilização a ser colhido é muito pesado. porque todo o que a humanidade fez nos dias de hoje foi investir na indústria da guerra, na concentração de rendas, na divisão de classes, na divisão de credos e raças e fazer com que os conflitos se tornem cada vez mais intenso no planeta. As pessoas chegaram para mim e falaram o seguinte para mim, professor, mas você é um espiritualista, o senhor é uma pessoa esotérica, o senhor acredita mesmo? Por que o senhor não prega a luz, o amor, a paz? Fica dando esses discursos de apocalipse? Não tem aquela história do segredo que aqui você pensa, você atrai? O senhor fica vibrando essas coisas? Eu falo assim, tem duas coisas diferentes que vocês precisam parar de pensar, vocês não vão ser bobos a esse ponto não. Vibrar é uma coisa, tomar consciência das coisas é outra. Porque a maior parte das pessoas que nós presentamos são androides, elas são conduzidas a pensar assim, levadas assim. O meu papel é acordar com o meu discurso, fazer as pessoas acordar que são androides, trabalham em banco, servem em indústria, ficam aí trabalhando nas grandes cidades, servindo as trevas, indiretamente você está servindo as trevas. Por exemplo, quando o outro treicentor foi atacado pelos árabes, destruiu aquele prédio, o que tinha naquele prédio? Tinha centros esotéricos, místicos, de meditação? Não, ali era o símbolo fundamental do capitalismo americano, da indústria americana, e aquela região, ali é chamada Rockefeller Center, o Rockefeller Center era o símbolo do judaísmo, do judeu nos Estados Unidos, da força judaica nos Estados Unidos, o Rockefeller era o homem mais rico do mundo. na época dele. Certo? Então, quando os árabes atacaram aquele símbolo, estava contra todo este modelo. esse modelo, ou seja, o karma planetário atraiu o conflito, atraiu o terrorista, e se você estava lá dentro, simplesmente, você tem o que você merece, porque você não pode entender que o karma coletivo é assim. se tivesse um cara se tivesse um cara que não era para morrer, ele não ia trabalhar naquele dia, e várias pessoas não foram trabalhando naquele dia. Eu tenho histórias interessantíssimas para contar para vocês sobre karmas individuais que se safam e salvam de questões coletivas. O cara que não entra no avião, o avião cai, o cara chega cinco minutos e está atrasado porque o trânsito está trabalhando, não pega aquele avião, o avião cai, e ele não morre. Tem uma história muito interessante de um cara que tinha um escritório onde o avião bateu no outro e-center. Precisa entender o que é estar no lugar certo, na hora certa, de acordo com as suas atitudes, de acordo com aquilo que você planta. Essa é uma história verdadeira, eu vou contar ela bem rapidinha para vocês entenderem o que é esta energia que você planta do karma. Um empresário judeu americano foi para Israel em uma reunião de negócios muito importante para a sua empresa. Ele era o presidente da empresa. Estando lá em uma reunião no prédio, deu a hora do almoço, ele tinha apenas 30 minutos para fazer um lanche e voltar porque a coisa estava muito importante e ele não podia largar. Então ele desce do prédio correndo, está lá no centro, ele sai, procura uma lanchoneta e vem a uma pizzaria que vende aquelas pizzas rápidas e tal. Só quando é que ele chega, uma fila enorme no caixa assim, e ele, puta, desesperado, puta, não vai dar tempo, estou perdendo hora. e um cara que estava vendo o desespero dele, estava na fila, estava quase no primeiro lugar, cede lugar para ele, falou, meu senhor, o senhor está com muita pressa, estou vendo que o senhor está aí preocupado, pode tomar o meu lugar aqui que eu tenho tempo, não vou trabalhar hoje à tarde, fica tranquilo, pode ficar no meu lugar aqui, muito obrigado, estou com uma pressa, não posso perder a reunião que eu estou lá, olha, sou dos Estados Unidos, vim aqui. Não, fica à vontade. O cara entra na fila, compra a pizza e sai comendo a pizza, até porque já está meio atrasado. Olha que ele está a 50 metros de distância, explode a lanchonete inteira, a pizzaria inteira, arrebenta, um homem bomba. Quando ele olha para trás e vê aquela pizzaria onde ele estava totalmente destruída, ele pensa no cara que deu lugar na fila para ele. Porque se ele estava no fim da fila, é ele que tinha lá. E ele volta desesperado para saber o que aconteceu e o que tinha acontecido com esse cara que nem conhecia, que muito gentilmente cedeu o lugar para ele na fila. Mas na hora que ele vai chegando, a polícia já fecha tudo, já não deixa ninguém chegar perto, porque lá é tudo monitorado por câmera, então o sistema de segurança já aciona a polícia, já aciona a ambulância, tudo aquilo lá, cercou, fechou tudo, pega os feridos, e não deixa ninguém, o povo não consegue entrar. Então ele não consegue ver o que aconteceu com o cara. Resultado, o desespero dele foi tão grande que ele não foi trabalhar, ele ficou a tarde inteira procurando onde estava esse cara, que hospital que estava ele. Quando foi umas 6 horas da tarde, ele achou o hospital e encontrou onde esse cara estava internado. O filho desse homem estava lá sentado, esperando notícia do pai. E, graças a Deus, o homem não morreu, mas sofreu ferimentos graves. ele ficou no desespero, ele falou, meu senhor, puxa, tudo que eu puder fazer pelo seu pai, o cara estava lá, você pode fazer, toda essa conta do hospital é por minha conta, não se preocupe com ele. Ele falou, não se preocupe não, porque aqui o Estado paga tudo quando acontecem essas coisas, o Estado é responsável, a gente não tem gasto nenhum, não, não se preocupe com isso, não. Ele falou, não, pelo amor de Deus, olha, o seu pai, eu era para ter, estar no lugar do teu pai. Ele salvou a minha vida e eu devo a minha vida a ele, tudo que ele precisar de mim, agora ele tem. Olha, eu vou embora amanhã para os Estados Unidos, mas qualquer coisa que você precise, que seu pai precise, pode ligar para mim, que eu resolvo. E o cara foi embora para os Estados Unidos. Três meses, mais ou menos uns dois meses depois, esse cara liga lá para os Estados Unidos, o filho dele, fala, olha, é o seguinte, devido àquele acidente, meu pai precisa fazer uma cirurgia muito importante no hospital de Boston, aí nos Estados Unidos, que só aí tem a especialidade que ele pode ir aqui em Israel, não tem, né, e nós não temos condições de mandar o meu pai para ir. O senhor poderia ajudar? Ele falou, não se preocupe com nada, veja o que tem que ser feito, eu arrumo tudo, preparo tudo e vocês não gastam um tostão, pagam avião, pagam hospital, pagam tudo para vocês, o que vocês precisam, vocês deixam comigo. E marcou com o cara, tudo, fez tudo isso, marcou hospital e, nesse dia, o avião desse cara vinha pousar em Boston. E Boston é uma hora de avião de Nova York. Esse cara, nesse dia, não vai trabalhar, vai, pega o avião, às oito horas da manhã, ali em Nova York, e vai para Boston para encontrar o amigo dele, que vem, Israel, que ele vai acompanhar tudo, o cara no hotel, no hospital. e, exatamente nesse dia, às nove da manhã, os dois aviões batem no outro A-Center, arrebentam o prédio inteiro e, nesse dia, ele tinha escritório exatamente na altura de onde os aviões bateram. Ele foi salvo pela segunda vez pelo mesmo cara. Mas isso por causa do quê? Por causa da solidariedade. Se ele simplesmente pagasse, largasse o cara lá, vai lá, cuida e fica no meu trabalho aqui, estava morto. Mas como o mais importante para ele foi servir aquele amigo que ele desconhecia, mas que, porém, salvou uma vez a sua vida, essa atitude salvou ele pela segunda vez. Isso significa o teu carmo, o que você planta e o que você colhe. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, devido aos seus atos, à sua atitude. Portanto, eu sempre falo, o homem que procura a luz, hoje, por exemplo, ele vai para a Índia, vai para as montanhas meditar, vai procurar o mestre. Quem procura ficar rico, ganhar muito dinheiro, sonha em ir para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, sonha em estar em Nova York. Quantos não atravessam o rio, atravessam a fronteira, se mata para chegar em Nova York, né? Agora imagine se nesses tempos agora, Nova York receber um bombardeio nuclear e matar milhões. Quem vai estar lá colhendo esse karma? A energia coletiva. Ou seja, se você vai, o que você vai procurar em Nova York? Dinheiro, fama, poder, sucesso, lucros. Porque quem procura a luz não vai para Nova York. Vai fazer perignação para Nova York. Então, isso coloca coletivamente as pessoas numa mesma energia, numa mesma vibração kármica. Vocês estão me entendendo? Como que você pode entender o futuro do nosso planeta em termos de karma planetário? Por exemplo, vocês entenderem uma coisa. a tsunami da Ásia. Quando dá um tremor de terra, nosso mestre fala assim, quando acontece um tremor de terra, existe um texto do Tao Te Ching muito interessante que ele diz assim, os céus e terra tratam os homens como cães. Como? Claro. O céu e terra tratam os homens como cães. Porque quando dá um terremoto, morre gato, cachorro, gente, certo? Gente padre, isso, tudo do mesmo jeito, é karma coletivo. O tsunami da Ásia mantou mais de 300, 400 mil pessoas. A onda veio, o que estiver na frente dela leva, não vai saber se é cachorro, gato, se é gente, se você é bonzinho e tal. Por exemplo, tinha um grupo de monges meditando na praia e foi embora juntos e apostava direto. Não adianta ser religioso bom, você estava no lugar errado na hora errada. Coletivamente, a energia veio. portanto, é aquilo, nós temos que entender que nós estamos numa floresta. O planeta nosso é uma floresta. Você pode ser arrastado e consumido pela energia coletiva. Por isso que é muito difícil você fazer mudanças na sua vida. Você fala, eu quero servir à luz, eu quero, mas existe um sistema que te prende tanto, tem imposto para pagar, escola das crianças, e conta e dívida e tal, que você se torna tão escravo de tudo isso que você não consegue se libertar e fazer uma revolução. Aí você casa, tem família, criar laços kármicos, atáveis. Você quer tanto se libertar, mas sua mulher não quer nem saber. Seus filhos, muito menos. Aí você tem o seu karma atrelado, o seu karma atável, que a gente fala. quem é livre para falar agora eu faço da minha vida agora o que eu quero. Se eu quiser daqui embora, largar tudo, ficar lá eu fico. Porque as pessoas estão presas a este mundo, a esses valores, ao seu trabalho, ao seu serviço, à sua empresa. E tudo, e se você ver bem, tudo o que você faz não está voltado para a luz. A gente tem que pegar uma hora extra para ir buscar a luz, né? Os espiritualistas que estão no sistema. Ele tem que dar um jeito de arrumar um tempo. E eu até brinco, né? Que a maioria dos espiritualistas hoje chama a gente de fim de semana, né? Só vai quando tem tempo. Porque a sociedade toma todo o tempo dele. Ele não tem tempo para a espiritualidade. Você quer ver uma coisa? Pega um amigo teu e convide ele para assistir uma palestra esotérica. Você vai ver que ele vai dar a seguinte resposta. Hoje não vai dar, cara. Não posso. Tem um compromisso lá. Mas vai ver qual o compromisso que ele tem. Tem uma festa, aniversário, ou preciso ir lá ou meu amigo não sei o que tem. Ou vou trabalhar tenho um serviço hoje à noite. Então todos os compromissos dele são para servir das trevas. Quando você oferece a luz, ele não tem tempo para a luz. Ele não tem tempo para ir buscar a luz. E a luz também não tem tempo para chegar até ele. Parece bem a atenção que eu estou dizendo. A luz não vai atrás de você. por isso, nas escolas iniciáticas do passado, o mosteiro Shaolin, as chamadas escolas exotéricas secretas, elas não iam na cidade fazer pregação, não. Ficavam lá na montanha. Se quiser ir, vai lá. Vai atrás. Você tem que peregrinar, cara. Você está pensando que às vezes o espiritismo está vizinho na tua casa? Por isso que eu fiz uma palestra sobre a importância da peregrinação. O de vida que quer a luz, ele tem que buscar. Ele tem que se esforçar. às vezes ele tem que ir para entrar no mosteiro, para ouvir o mestre, acompanhar o mestre, seguir o mestre. Ele tinha que largar a vida dele lá fora para ficar com o mestre, porque o mestre estava na montanha, né? O caminho do mestre era outro. Quer me seguir? Quer me seguir? Larga toda a sua vida lá e vem aqui. Fica aqui. Eu não vou lá, não. Já tinha essa dificuldade. Você está me entendendo? Era uma escolha no passado difícil. E hoje também, hoje é uma escolha. Por isso que Jesus fala, né? Tem aquela história entre a parábola do homem rico, né? Que ele dá um belo discurso, Jesus, né? Um monte de gente observando. e um comerciante muito rico daquela época ali também, olhando Jesus, né? Ele fica maravilhado com o discurso de Jesus e quando Jesus termina ele fala, mestre, mestre, o que devo fazer para segui-lo, para ser seu discípulo? Jesus fala, é muito simples, né? Venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. Conta a história que ele foi saindo fininho, né? O que? Vender meus bens? Você está maluco? Aí Jesus fala aquela frase, né? É mais fácil um camelo passar para o buraco de uma agulha do que é um homem desses entrar no reino dos céus. A ideia não é do rico rico, não. É um homem que serve às trevas. Porque ele não tem tempo. Jesus fez exatamente um pedido a ele. Você quer me seguir? Você quer ir para a luz? Então abandone as trevas. Esse era o pedido de Jesus. Porque tudo aquilo que ele vivia, o comércio dele, a vida diária, ele levantava às seis horas da manhã para trabalhar que nem um louco. Toda aquela energia dele estava sendo canalizada para as trevas. Não para a luz. Por isso que às vezes um avatar é difícil de ser seguido. Porque o avatar ele está milhões de anos na sua frente. Ele está na luz. E você está nas trevas. E o primeiro passo do discípulo para seguir a luz é se libertar das trevas. Isso não significa que ele já vai se iluminar no dia seguinte. Escuta o que eu estou falando. Aquela beira história. Se o discípulo resolve largar as trevas e começar a seguir Jesus, você está pensando que ele ia se iluminar no dia seguinte. Não, tem uma puta jornada ainda. imagina aqueles que nem das trevas se libertaram. Por isso que tem muitas encarnações para vir aqui na terra, sabe? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio de seguir a luz. Mas o seu consciente elas seguem as trevas. E quando você tem o mundo inteiro colocando uma energia nas trevas, só pode dar caca lá na frente. Por isso que eu digo para vocês, o holocausto nuclear é mais certo do que vocês possam imaginar. E ele está mais perto do que vocês possam imaginar. Porque não tem outra saída para essa humanidade. Vocês acreditam que nos próximos 20 anos você vai ver a maior espiritualização do planeta? União, amor, todo mundo se beijando? Entre Hades, judeus, se abraçando? islâmicos e americanos? Nunca você vai assistir isso. Se você demorou 5 mil anos e isso não aconteceu? Por que vai acontecer nos próximos 20 anos? Isso significa que o mundo não tem mais tempo. Ele já está entrando num processo de degradação estrutural sem precedentes na história. se não houver um holocausto nuclear há um holocausto geológico e há um holocausto ecológico que dizima a humanidade. Vocês estão entendendo? Então, essa é a ideia central do que nós chamamos de karma planetário. Ou seja, toda a energia que o planeta coloca nessa direção. Então, nós temos um karma a resgatar que é o karma de todas as guerras que nós fizemos, o karma da Segunda Guerra Mundial, de todas as torturas, de todos os massacres dos judeus nas câmaras, de tudo que o alemão fez, que o inglês fez, que o americano fez no Vietnã, todas essas torturas, toda essa morte coletiva, essa coisa do poder sobre o simples e o humilde a humanidade vai ter que resgatar coletivamente. Porque aquilo que eu estou falando para você não é o soldado que está dando tiro e massacrando que é culpado. Quem é que fabricou tudo isso aqui? Quem é que dedicou? Às vezes você trabalha num banco, você trabalha num banco, humildemente, mas o que você está servindo? O dinheiro do seu banco está sendo investido aonde? Colocando em que direção? que negócio o seu banco está fazendo? O seu funcionário já está servindo ali como uma costureira está lá costurando bota. Ela não tem noção que ela está adquirindo um karma pesado para ela. porque ela está no karma coletivo. Ela entrou na coletividade. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado porque nós somos tão inconscientes nesse planeta tão inconscientes que as nossas ações no mundo podem estar gerindo um karma tão pesado para nós O fato de você entrar num carro acelerar e sair ser consumidor daquele carro já tem poluição atmosférica retirada de petróleo guerra do petróleo no oriente todo o sistema está envolvido e você está nesse sistema envolvido É complicado mas temos que pensar assim Os grandes profetas prevêm para esse final de ciclo planetário um grande holocausto nuclear Dois Prevê uma mudança geológica sem precedentes para a terra Seria o karma das catástrofes geológicas que nós já estamos assistindo um aumento violento e crescente dos terremotos no mundo E existe uma profecia que eu gostaria que não acontecesse que é exatamente a queda de um asteroide ou cometa na terra E convergem essas profecias para esse período que pode ir daqui 10 anos 5, 6, 7 anos Alguns profetas falam A profecia Maia fala em 2012 um ano crítico agora de 2007 2008 até 2012 um período crítico Você está entendendo? Um conflito se avizinha no Oriente Médio em breve porque o israelense e os americanos não vão admitir uma nova potência nuclear no Irã Ao primeiro sinal que o Irã realmente tem armas nucleares investiu em armas nucleares o serviço que quer detectar ele vai ser atacado pesadamente Isso vai ter uma retaliação do mundo árabe muito forte principalmente porque os russos estão fazendo um acordo violento estão polarizando novamente o seu potencial nuclear contra o Ocidente Então nós podemos ter um levante islâmico no mundo Olha o perigo Vamos supor que há um ataque massivo sobre o Irã O Irã é um país islâmico E nesse meio tempo se dá um golpe de Estado no Paquistão e assume uma ala radical islâmica que já tem um arsenal nuclear desenvolvido poderoso Esse arsenal pode ser usado contra o Ocidente Eu lembro vocês que o mundo islâmico é um mundo muito coeso em certos valores espirituais e religiosos por exemplo do seu Quando fizeram apenas uma caricatura na Europa de Maomé quase ele declarou uma guerra contra o Ocidente Imagine um país uma capital islâmica ser bombardada por uma arma nuclear americana ou israelense O mundo islâmico inteiro vai entrar em guerra contra o Ocidente Vai ser homem bomba para tudo quanto é lado para tudo quanto é parte do mundo Até que no Brasil os negros vão se arrebentar Tudo que tiver olhos vai ser uma guerra total que eles chamam de guerra santa A guerra contra os infiéis É um levante É um negócio assim absurdo que você nunca viu na face da terra Entendeu? Portanto é cutucar a onça com vara curta É um problema Porque quando você O Iraque era um ponto estratégico ali que realmente ninguém gostava do Iraque naquela região O Iraque era um regime meio complexo Por isso que os Estados Unidos foi lá atacou e não teve nenhuma reação vizinha Porque os vizinhos queriam ver a queda do Estados Unidos De algum modo Eles acharam até interessante Quem não gostou muito foi a Síria que a Síria é inimiga profunda dos Estados Unidos e do Israel que é a fronteira Você vê que a Síria é a que prepara Esses homens bombas todos que estão atacando o Iraque todos os dias arrebentando tudo vem da onde? Toda logística vem da Síria E o serviço secreto americano sabe Ou vem do Irã Vem do Irã É complicado Aquilo é um mundo complicado que ninguém sabe quem é mocinho quem é santo quem é bandido Sabe? É um mundo esquisito criado por esses próprios conflitos de interesses das trevas Então é isso pessoal O resumo de hoje é para que vocês meditem para que vocês pensem que a humanidade vai colher exatamente aquilo que coletivamente a humanidade tem plantado até hoje E se você liga a televisão e você vê de fora faz uma análise profunda da raça humana da civilização humana você vai entender o que levou a humanidade a primeira e a segunda guerra mundial e por que que a terceira mensagem de Fátima não foi revelada exatamente porque ela contém a maior e mais destruidora de todas as guerras já enfrentadas por essa humanidade e principalmente uma revelação terrível e catastrófica contra a igreja católica por isso que o Papa fechou aquela menina e não falou a terceira mensagem mas nem que mate porque aquela criança fazia um alerta exatamente contra as trevas em que a igreja católica estava mergulhada então nós plantamos um carma em todas as direções a igreja ao invés de ser um movimento planetário de libertar os homens colocar o homem em contato com a luz ela passou a ser um instrumento de dominação e escravidão da raça humana e não revelar os mistérios não revelar os segredos e estar sempre no controle como um governo e como um imperador então pense quais serão os destinos de nossa civilização porque nós plantamos isso nós não temos assistido grandes movimentos de luz mesmo você vê que os movimentos espíritas por exemplo o próprio espiritismo os templos são casinhas caindo aos pedaços centro espírita humilde em detrimento dessas igrejas nos centros das grandes cidades pomposa cheia de coisa e o que é ensinado ali? o vazio não tem nada é um vazio as pessoas não estão se iluminando transcendendo através desses caminhos porque a grande verdade não é revelada se a igreja pregasse exatamente o que o Cristo ensinou qualquer sistema capitalista comunista acabava com a igreja no dia seguinte porque Jesus ia pregar uma revolução total contra o capitalismo contra o comunismo contra essas ideias materialistas de escravidão porque vocês acham que o Leonardo Boff foi excomungado da igreja católica foi não excomungado porque ele não foi mas foi totalmente destituído da sua ação com o sacerdote porque ele começou a falar as verdades porque ele começou realmente a criar aquele movimento da teologia da libertação começar a criar um movimento dentro da igreja que a igreja não ia suportar porque ele falava nós estamos pregando o verdadeiro evangelho mas o sistema não permite nem Roma permite porque isso vai de conta contra o sistema de poder e os políticos o sistema de poder veta a igreja então pense bem pense bem naquilo que a humanidade está plantando e é aquilo que a humanidade vai colher agora você tem o seu carme individual você pode mudar o seu caminho e o seu destino vai ser muito difícil a gente mudar o destino coletivo da humanidade é difícil com a minha ação ou que eu mudar a ação no Iraque ou mudar a ação dos Estados Unidos no mundo eu não tenho poder para isso o comando do Astar até tenha mas ele não vai fazer essa ação porque as pessoas estão no seu livre arbítrio coletivo também elas vão simplesmente colher aquele que coletivamente plantaram ou que ajudaram os países e a sua comunidade a plantar elas vão colher quando as bombas caem sobre suas cabeças elas vão entender que elas são culpadas por estar produzindo tudo isso para a guerra pois eu não posso falar que não tinha culpa ai eu sou inocente estou aqui na minha casa tá é então é a gente acordar e entender melhor as nossas ações no mundo ok então então namastê muita paz e até um próximo encontro namastê tchau